Música Música Cerca de Sosquitlalina, no é a caca, no é a bebe, é a cerca para o cato, é musado e na morar. Cerca de Sosquitlalina, é a caca e companhia, é chamaca de Sofía. E musado, 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 musado. Va, musado, va, os o paixares sonida, os o paixares sonida. Va, musado, va, os o amigos de Sosquitlalina, no é a bebe, é a bebe, é a bebe. E musado, 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 E a gata, em companhia, é que a vaca deixa o dia Música 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 Música